O entreveiro de gaita e pandeiro Num fandango é bem bonito O sapatinho da moçada A sala fica alopada E é verdade, eu tenho dito Homem mula não se aduda É um ditado bem antigo Olheiro bebe água suja Cavalo bravo é um perigo Quem madruga nos ajuda Não tem certeza, não fale Porque é bom, já nasce feito Não me inveja e trabalha Diz o ditado Sem eu ver, não acredito Mas tá na boca do povo É verdade, eu tenho dito Quem só vive de barganha Um serro, outro se arregando Não tem panela sem dito E quem não perde, não ganha Tudo que é bom se pergunta Quem é vivo aparece Não tá morto, quem peleia É tudo que sobe e desce Diz o ditado Sem eu ver, não acredito Mas tá na boca do povo É verdade, eu tenho dito É verdade, eu tenho dito Quem cochicha o rabo espicha Quem se importa o rabo Entorta devagar se vai Eu longe um dia chove Na minha hora do que é do burro Vem do coxo, não é visto Não é lembrado Onde a fumaça tem fogo E o que é teu Tá guardado Diz o ditado Sem eu ver, não acredito Mas tá na boca do povo É verdade, eu tenho dito Pobreta e mais alegre Por bem me leva a camisa Dizem que manda quem pode Obedece quem precisa Pocão que largue, não morre Pregue a paz, não faça guerra Peixe morre pela boca E o pó de pão não derra Diz o ditado Sem eu ver, não acredito Mas tá na boca do povo É verdade, eu tenho dito E quem não deve manter O futuro a Deus pertence Tem males que vem pra mim E sempre que não tá vindo As aparências em frente Decaria e não coração Eu morro e não vejo tudo A vida é uma ilusão Diz o ditado Sem eu ver, não acredito Mas tá na boca do povo É verdade, eu tenho dito E é bem assim E a verdade sempre Mas não deixa cicatriz E gosto não se descuta O que importa é ser feliz Quem espera sempre é o Deus E seja o que Deus quiser Pra morrer basta estar vivo E quem avisa, amigo, é Diz o ditado Sem eu ver, não acredito Mas tá na boca do povo É verdade, eu tenho dito Obrigado meu Deus pelo dom que me deu Aqui já vou eu Dez anos de canção E assim eu cresço E assim eu cresci Obrigado meu Deus Na boa intenção A ti peço perdão Dei muita atenção A quem não merecia Tentando acertar Também já errei Quem sabe, não sei Talvez ignorei Gente de valia Obrigado meu Deus Que comigo vai Dez anos de canção Com tua permissão És minha proteção Obrigado meu pai Obrigado as crianças Pela confiança Futuro e esperança És no mundo um jardim Peço ao anjinho Que cuide o caminho Dos fãs pequenininhos Que torcem por mim Um conselho a que vai Obedeçam seus pais Da trilha não sai Com Deus no coração Me sinto honrado Sou privilegiado Por ter ao meu lado A nova geração Obrigado meu Deus Que comigo vai Dez anos de canção Com tua permissão És minha proteção Obrigado meu pai Obrigado aos que me ajudaram E nunca reclamaram Jamais me cobraram O apoio que deram Pelos fãs agradeço Isto não tem preço Jamais eu esqueço Os que me consideram A minha família Pela compreensão E dedicação De coração Vai o carinho meu Rádio e TVs De sua norte Aos que me divulgam Sucesso e sorte E grito bem forte Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Que comigo vai Dez anos de canção Com tua permissão És minha proteção Obrigado meu pai E vamos E vamos Por aí moçada Trabalho a semana inteira Mangueira, campo e galpão De canteira, profissão E dia a dia eu vou peleando Chega o fim de semana Eu já fico bem ansiado Só pra ir lá pro povoado A procura de fandango Aonde que tem cordeona É pra lá que eu me aproxego Do arreio tiro os peleus E vou direto lá pra sala Não perco nenhuma marca Até que o baile chegue ao fim Pois foi pra isto que eu vim Dançar e rodoar o balão Vamos que vamos Toque a gaita Seu gaiteiro Sou canteiro assim Não mais Pelhador e fandangueiro Vamos que vamos Toque a gaita Seu gaiteiro Só canteiro assim Não mais Pelhador e fandangueiro Oitavado no balcão De guaiaca estufada Pra alegrar a mulherada O que sou eu que tô pagando Enquanto eu tiver um vintém Do maio eu não me retiro E o meu capital de giro É só pra gastar em fandango Cinco dias a semana Eu tiro pra trabalhar Mas quando sai o festário Eu atravesso a madrugada Enquanto eu tiver saúde Vontade Uns trocados Me divirto adoidado Pois morro e não levo nada Vamos que vamos Toque a gaita Seu gaiteiro Sou campeiro Assim não mais Pelhador e fandangueiro Vamos que vamos Toque a gaita Seu gaiteiro Sou campeiro Assim não mais Pelhador e fandangueiro Vamos que vamos Toque a gaita Seu gaiteiro Sou campeiro Assim não mais Pelhador e fandangueiro Vamos que vamos Toque a gaita Seu gaiteiro Sou campeiro Assim não mais Pelhador e fandangueiro E aí vem chegando um chiro velho Conhecido Que não perde bailes e festas E anda sempre por aí Opa Mal Cheguei Tem um tipo que só vive de mosquim Sempre sem grana Mas quer tudo o que vê Se um artista tá vendendo o seu trabalho Ele já chega Podia nem não, cê, né? Os fandangos ficam pro lado de fora Cumprimentando quem passa por ali Tem um conhecido E já vai logo dizendo Podia pagar o ingresso aí pra mim Entra na sala Já vai pro lado da copa Tipo lá Caiu Eu quero que você veja Se lhe pendura No pescoço do patrão É o certo Que é pra cirurgia Irmão Averte Me pagar uma cerveja O chiro velho tá ficando conhecido E pede mais que em véspera da eleição Aonde chega todo mundo já conhece E vai dizendo lá vai chegando o pidão Me dá um cigarro Mas de novo E eu foda Mas até isso Mas você não é que tipo Mas se lhe Me dá um gole Não é o copo não, rapaz Que é uma hora vai pra casa Depois do banho E dá pé que eu vou de certo É daqueles que só eu na becarona E vai pro lado que se ajeita primeiro Entra no carro e vai dizendo pro motoca Piocho lá em casa, o canteiro Quando vê um chiro velho vem piochar Dá uma olhada e logo já mostra o interesse Bota a mão no lenço com o bisão na passadeira Podia me fazer um presente, não tem o desse Se tem gaitaço vai chegando o devanzinho Pra se mostrar na pança faz um pandeiro Canta junto o finalzinho do refrão Que é comandar o repertório do gaiteiro Toque uma bem boa O chiro velho tá ficando conhecido E pede mais que em véspera de eleição E aonde chega todo mundo já conhece E vai dizendo lá vem chegando o pidão O chiro velho tá ficando conhecido E pede mais que em véspera de eleição Aonde chega todo mundo já conhece E vai dizendo E lá vem chegando o pidão Toque uma da terceirinha aí Manda aí o girbo também Bem fácil que não vai tocar um xotão E aquela com a camisa aberta no peito Bem boa né O chiro velho tá ficando conhecido E pede mais que em véspera de eleição Aonde chega todo mundo já conhece E vai dizendo lá vem chegando o pidão O chiro velho tá ficando conhecido E pede mais que em véspera de eleição Aonde chega todo mundo já conhece E vai dizendo lá vem chegando o pidão E esse chapelão Arrume um 10 pra mim Me desce a camiseta Eu já gosto de guaiaca também Meu irmão tem uma 10 Mas que barbaridade rapaz Não vai pedir meu tirador também Não Essa não me serve Vamos embora Me desce mais um gole Daí vamos vazar Fuja louco velho Eu já fui um que eu sofrido Mas hoje não tô na pior Um chiro podreiro e rico Partiu desta pra melhor Deixou uma grande fazenda Que um pouco coberto de gado Muito dinheiro no banco E uma viúva em bom estar Deixou cada lincelhado De ouro e prata montarilha Uma caminhoneta importada Uma matuta fazer trilha Quinhentos e vinte boi Seiscentas e dez terneira Uma tropilha de bolo E cento e seis vaca leiteira Quatro açudeis de peixe Muita ovelha de raça Um gril com quatro cachoeira Também na fazenda passa Um pátio leal voreiro Tem piscina e churrasqueira Uma casa de quatro lágrimas Com área em volta inteira E eu só vou procurando O lado da sombra Acompanhando Fui visitar esta prenda Cinco dias da pequena E disse égua Toda linda Por você me apaixonei Pra buscar os teus pertences E quer comigo morar Eu disse só tem a cor de homem Já vim pronto pra ficar A lida tá meia bruta Mas já me acostumei Tô gerenciando a fazenda Cantando só pro meu bem Na sombra dia de sol Na área dia de chuva Se sofri eu nem me lembro Depois que casei com a viola Numaguinha Sua Eu vou te contar, parceiro, onde é que eu fui criado Nasci num fundão de campo, num rincão abagualado Terra de pinheirais, de campos de muito gado Deus me deu o privilégio, nascer neste chão amado Ando bem firme no arreio, não me derrubo a dorota Braço grudado na rédea, no estribo só o bico da bota Eu amo a minha terra, com muita garra e civismo Os mandamentos de Deus, aprendi no catecismo Meu linguajar é canteiro, não me rendo ao modernismo O que valeu, aprendi no dicionário do chucrismo Ando bem firme no arreio, não me derrubo a dorota Braço grudado na rédea, no estribo só o bico da bota E assim nós vivemos seguindo a estrada da vida, parceiro Nas coxilhas do meu pago, o vento que sopra as melenas É eu mesmo que balança, o cabelo das morenas Traz o perfume das bolhas, das grandonas e das pequenas Leva e deixa a saudade, de um olhar que me condena Ando bem firme no arreio, não me derrubo a dorota Braço grudado na rédea, no estribo só o bico da bota Não sou mais do que ninguém, mas também tenho meu valor Dobro o joelho e digo amém, só pra Deus nosso Senhor Sou um poço de bondade, na razão sou pelhador Não vivo de elogios, aceito ou sei, sincero for Ando bem firme no arreio, não me derrubo a dorota Braço grudado na rédea, no estribo só o bico da bota Aza a dirha, no fio só o bico da bota Aza a dirha, no fio só o bico da bota Vou falar de alguns gaiteiros do lugar onde eu nasci Alguns deixaram este mundo, muitos estão por aqui Famoso Maneca Rã, que passou pela região Animou muitos fãs, que ficou recordação Seu Oscar lá nos perolas, nos fandangos que animava Uma marca bem comprida e o povo se enfileirava Que o Vicente Moraes com uma gaita de botão Firmava perto do joelho e fazia lotar o salão O Ita, Nostai e a Colcas, nos bailes de Mutirã O Ita, Gibão, Índio, Guaco, já floreava uma canção João Pedro e Pedro Tereschi, no Bahia eu conheci O meu primeiro floreio, foi com eles que aprendi Saudoso tio Ney Siqueira, foi gaiteiro de primeira Junto com o Zé Guaiata, tocava a semana inteira Trajando e Joaquim Moraes, desde Piaforão gaiteiro Mesma raça deste chão, meu Maria e meu Ribeiro E acompanhando o violãozinho de canhoto O Joaquim D'Anguinho, fazendo um pão Tchau do véu campeão O Tônico Moraes, num bailinho de galpão A fumaça do cachimbo, se mistura com o poeirão Saudoso compadre vilha, gaita cedo, se calou Que o toque da sua corjona, só saudades que ficou Aqui fica esta homenagem aos gaiteiros deste lugar E aos que tocam uma corjona, simplesmente por gostar Até quando Deus quiser, eu vou cumprir minha missão O artista vive eternamente, através da sua canção Brandinha linda, eu tô indo pra te buscar Nem que teu pai não dê o teu sentimento Se tu me ama e eu também amo você Juntos viver é o nosso pensamento Arrume a mala e traga só o que é seu Pois também eu já avisei a minha gente Minha querida, assim que a lua brilhar Você pode me esperar na porteira lá da frente Tô decidido e não sou um bagaceira Tem que ter companheira para ser homem bebê Simples sem luxo, mas eu tenho profissão Nunca tive patrão, nem rabo preso com ninguém Minha querida, vou te levar pra fazenda Mas quero que me compreenda Nunca vai te faltar nada Sou braço forte, você não vai trabalhar Eu quero você pra amar e não quero pra empregada Construí um rancho lá na costa de um capão Rodeado de criação e perto de boa guada Barulho lá só da cachoeira da taipa O toque da minha garota e o cantar da passarada Se vamos matar e matamos sossegado Já tá tudo planejado, não ficaremos sozinhos Vem gente nova, mas o rancho se anima Mas quatro ou cinco menina e um cinco ou seis piazinhos Construí um rancho lá na costa de um capão Construí um rancho lá na costa de um capão Rodeado de criação e perto de boa guada Barulho lá só da cachoeira da taipa Do toque da minha garota e do cantar da passarada Se vamos matar e matamos sossegado Já tá tudo planejado, não ficaremos sozinhos Vem gente nova, mas o rancho se anima Mas quatro ou cinco menina e um cinco ou seis piazinhos O rancho se anima O rancho se anima Quem é você que liga pra mim todas as manhãs Diz que é minha fã e que há muito tempo me adora Quem é você que liga secreto e não diz quem é Por favor mulher me diz aonde que você morre Quem é você com uma voz tão linda e educada Até na madrugada você liga só pra me dizer Que vai ser só minha e comigo vai viver pra sempre Mas eu te peço se apresente por favor me diz quem é você Quem é você, quem é você, quem é você Me diga seu nome, seu endereço Quem é você, quem é você Estou desconfiado, estar apaixonado por quem não conheço Quem é você que me escreve toda semana Diz que me ama e que segue todos meus passos Quem é você, quem me diz viver sonhando Com nós dois se amando e vivendo só nos meus braços Quem é você, quem me diz só palavras lindas Muito mais ainda, eu imagino que és uma rainha Nem te conheço, mas já marcou o meu coração Mas se acaso for ilusão, o que será da vida minha Quem é você, quem é você, quem é você Quem é você, me diga seu nome, seu endereço Quem é você, quem é você Estou desconfiado, estar apaixonado por quem não conheço Quem é você, quem é você Quem é você, me diga seu nome, seu endereço Quem é você, quem é você Estou desconfiado, estar apaixonado por quem não conheço Quem é você, quem é você, quem é você Quebra o meu chapéu na testa e o meu verso Vou fazer da liberdade Me expressou e o que eu penso Vou dizendo a quem pense que nem eu Mas calado está sofrendo E um grito de liberdade Tem muita gente querendo Não pode dizer o que pensa O que sente, o que está vendo Eu lhes garanto, minha gente A custa de inocentes Tem muito esperto vivendo Cuidado com o que tu faz Tá se achando e convencendo Mas há muitos não convencem Cuidado que Deus está vendo No cenário da política Tem gente de valor Mas no meio tem malandros Comprando com eleitor Gasolina e cesta base Promessa e favor Honesto e competente Humilde e trabalhador Mas depois que está elenco Vira um nojo e dá favor Ao povo perde paciência Este é a falta de competência Ainda a culpa antecessor Cuidado com o que tu faz Tá se achando e convencendo Mas há muitos não convencem Cuidado que Deus está vendo Pregando as obras de Deus Tem gente de evocação Mas tem uns fundando igreja Inventando religião Pega a paz e honestidade Vive com a Bíblia nas mãos Cata as pilas pro Senhor Em nome da salvação É cheio de ensinamento Apavora no sermão Faz dar exemplo Não se importa É um baita de ouvida torta Safado e malandrão Cuidado com o que tu faz Tá se achando e convencendo Mas há muitos não convencem Cuidado que Deus está vendo Tem muitos que rão tão grosso Até fora do rabento Mas fazendo cortezinha Usando chapéu alheio O que é correto e direito Muitos já chamam de feio Parece que a falsidade Tá desatada sem freio Se fingindo de ovelha Tem lobo no nosso meio A este tipo de jeito Cabe a lei de antigamente Dessomando e cacorrendo Cuidado com o que tu faz Tá se achando e convencendo Mas há muitos não convencem Cuidado que Deus está vendo Tchau! 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 Vamo, meu cavalo, vamo, vamo, meu companheiro Teu destino é caminhar e o meu destino é ser tropeiro Vamo, meu cavalo, vamo, no compasso da espora Tropeirismo está nas veias, saudades do peito mordem Vivo em cima dos arreios, debaixo do meu chapéu Ao pai velho lá do céu peço pra me proteger Este meu jeito de ser eu quero que me compreenda Minha tropa não é pra venda, é meu gosto e meu prazer Eu me sinto soberano quando um pingo embussado Pois a patas de cavalo, batalhas foram vencidas Ando de cabeça erguida, eu pingo mascando o freio Vou andar em cima do arreio, enquanto Deus me der vida Aqui eu faço um apelo para a nova geração A chama da tradição não pode ser apagada É imortal, é sagrada e um pedido eu vou fazer Jamais, jamais deixe morrer, os costumes da cavalo Vamo, 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 meu companheiro Teu destino é caminhar e o meu destino é ser tropeiro Vamo, meu cavalo, vamo, no compasso da espora Tropeísmo está nas veias, saudades no peito mongra Vamos lá, vamo, 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 vamo que vem Som, si é que eu não me arrobal regulation Vamos preparar E assim Liberty Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Seu sorriso atraente, eu lembro a todo momento Aonde eu estiver, você está no meu pensamento Quando estou distante, nem o tempo quer passar A saudade é demais, eu tenho que voltar Voltar para te ver, é o que eu vou fazer Matar minha saudade, ficar perto de você Estou indo aí, este final de semana Somente para te ver, minha linda Candoiana Estou indo aí, este final de semana Somente para te ver, minha linda Candoiana Eu gosto tanto de ti, que nem sei como explicar E sei que você me quer, quem disse foi seu olhar Não dá pra esconder um coração apaixonado Eu sei que o meu destino é viver sempre ao seu lado Ao seu lado quero estar, minha prendinha parceira Para sempre ser feliz, e te amar a vida inteira Estou indo aí, este final de semana Somente para te ver, minha linda Candoiana Estou indo aí, este final de semana Somente para te ver, minha linda Candoiana Candoiana Agora estou fazendo barbaridade Comprei uma picapia F75 Tá bem bonitinha, só pra ir nos pandém Andava meio sem rumo, tava feia a situação Mas fiz uma economia, comprei uma condução E agora dia de baile, eu nunca chego na pé Comprei uma picapia só pra carregar a mulher Vamos pro baile e as éguas de chique escape Carreguei uma mulherada e vamos tudo de picapia Vamos pro baile e as éguas de chique escape Carreguei uma mulherada e vamos tudo de picapia Saio de casa e logo não tô sozinho Na primeira parada eu levo a filha do vizinho Lá na baixada carrego as irmãs do gringo E já deixo o recado que trago só no domingo Vamos pro baile e as éguas de chique escape Carreguei uma mulherada e vamos tudo de picapia Vamos pro baile e as éguas de chique escape Carreguei uma mulherada e vamos tudo de picapia Minha picapia é pequena na gabina Mas bem apertadinha, só com mais cinco meninas Pelo caminho eu sei que tem muito mais Pelo caminho eu sei que tem muito mais Pé que não serve na frente eu vou cagando tudo atrás Vamos pro baile e as éguas de chique escape Carreguei uma mulherada e vamos tudo de picapia Vamos pro baile e as éguas de chique escape Carreguei uma mulherada e vamos tudo de picapia 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 Cachorro quente, paçoca e pé de moleque A conta é o que pago, e nem que vote o cheque Vamos pro baile, as éguas de chiquiscato Carreguei uma mulherada, vamos tudo de picato Vamos pro baile, as éguas de chiquiscato Carreguei uma mulherada, e vamos tudo de picato Chegamos no baile, e dançamos a revirinha Uma picapada de mulher, e a sala não fica vazia Tô me divertindo, tem picato, tem mulher O resto é só alegria, e tudo fica aqui ao zé Vamos pro baile, as éguas de chiquiscato Carreguei uma mulherada, vamos tudo de picato Vamos pro baile, as éguas de chiquiscato Carreguei uma mulherada, e vamos tudo de picato Carreguei uma mulherada, e vamos tudo de picato Carreguei uma mulherada da DBI, me trata com muito carinho Me chamando só de amor, de querido e de benzinho Fala que jamais esquece, do laçador e gaiteiro Diz que eu sou anjinho lindo, na cor de onde eu sou canteiro Fala que sou sua vida, moro no seu coração Sou sincero e carinhoso, sou gaiteiro, agradável Mas quando briga comigo, o discurso é mudado Na hora diz que eu não empresto, que sou um nequeiro safado Que só vou falar pras outras, e de você eu esqueço E fico de sumido, e quase nem apareço Até me deixa recado, vou em meio ao celular Dizendo tudo acabou comigo, não quer nem falar Briguenta, briguenta, briga comigo Diz que bate e me arrebenta Briguenta, briguenta Depois que briga, se arrepende e só lamenta Você quando tá de bem, me trata com muito carinho Me chamando só de amor, de querido e de benzinho Fala que jamais esquece, tô laçador e gaiteiro Diz que eu sou anjinho lindo, na cor de um eu sou canteiro Fala que sou sua vida, moro no seu coração Sou sincero e carinhoso, e sou gaiteiro agradável Mas quando briga comigo, o discurso é mudado Na hora diz que eu não empresto, que sou um nequeiro safado Que eu só dou bala pras outras, e de você eu esqueço E fico de sumido, e quase nem apareço Até me deixa recado, vou em meio ao celular Dizendo tudo acabou comigo, não quer nem falar Briguenta, briguenta Briga, 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 se arrepende e só lamenta Briguenta, briga, se arrepende e só lamenta Briga, 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 se arrepende e só lamenta Briga, briga, se arrepende e só lamenta